Juventude de São Paulo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala galera tricolor, beleza? Aqui é o Lisso e hoje vamos falar do pré-jogo contra o Juventude. Assista esse vídeo até o final para saber de tudo sobre essa partida, como estatísticas, desfalques, possível escalação, comissão de arbitragem e onde assistir este jogo. Mais uma vitória e 3 pontos na conta do São Paulo. E a escalada na tabela rumo à Libertadores de 2023 continua. Mesmo que o jogo contra o Curitiba não tenha mostrado uma segurança de evolução do jogo do São Paulo, precisamos acreditar na chance mesmo que pequena pela vaga na Libertadores. E agora o próximo adversário é o Juventude, o Lanterna do Brasileirão. É aquele famoso jogo traiçoeiro. Se não entrar ligado, pode ser surpreendido. No histórico dos confrontos entre Juventude e São Paulo, o tricolor leva vantagem. Foram disputadas 25 partidas. Sendo 10 vitórias do São Paulo, 9 empates e 6 vitórias do Juventude. O São Paulo marcou 45 gols, enquanto o Juventude marcou 30 gols. A maior vitória do Juventude jogando em casa foi de 3 a 1 pela Copa João Valange de 2000. Enquanto a maior vitória do São Paulo jogando fora de casa foi de 1 a 0 pela Copa do Brasil de 2016. O resultado mais comum do confronto Juventude-São Paulo é o de 2 a 2, que ocorreu por 3 vezes. Se está gostando do vídeo, deixe seu like que ajuda demais o canal. Aproveite e comente o que você acha que vai acontecer neste jogo. O Juventude é o último colocado do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, somados na campanha de 3 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Já o São Paulo é o décimo colocado com 44 pontos, somados na campanha de 10 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Os desfocos de Rogério Senna para o confronto entre o Juventude e São Paulo são Luciano, que está suspenso, Alisson, Arboleda, Caio, Igor Vinícius, Valse, Gabriel Neves, Miranda, todos lesionados. E Diego Costa ainda é dúvida para aparecer no banco de reservas. Com isso, uma possível escalação do São Paulo para o jogo contra o Juventude seria Felipe Alves para o gol, Rafinha para a lateral direita, Ferraresi, Luizão e Léo formando o trio defensivo, Wellington para a lateral esquerda, Pablo Maia, Nestor e Galop para o meio campo, Bustos e Caleri comandando o ataque tricolor. Este confronto entre Juventude e São Paulo será realizado no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, neste domingo, dia 23 de outubro de 2022, com transmissão ao vivo a partir das 16h pela TV Globo, no canal aberto, e pelo Premiere, no canal fechado. A comissão de arbitragem para esta partida será Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal ativando as notificações para não perder nada sobre o universo tricolor. E assista aos outros vídeos do canal com muito conteúdo sobre o nosso clube bem amado. E vamos São Paulo, vamos ser campeão! E assista aos outros vídeos do canal,